Música E fala aí moleque adia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel E vamos comigo pra mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma novidade Mas é uma ideia que foi publicada pela arte virtual, beleza? Então, é um artigo que eles publicaram falando 4 recursos que aí podia estar utilizando pra ter o Brasileirão de volta no FIFA 18 E antes do vídeo, é claro, não esqueça de deixar o seu gostei Porque eu gostei de uma forma de vocês mostrarem que vocês apoiam Porque sempre que esses vídeos de novidades me estiverem dando retorno, bastante likes Eu vou deixar vocês bem informados sempre, né cara? Então se você quer ficar bem informado, não esqueça de deixar o like E de se inscrever no canal também que é fundamental Porque sempre que pintar alguma informação você vai ver primeiro aqui Porque quando tiver uma informação aí, eu vou fazer um vídeo e você vai ficar sabendo na hora, beleza? Então se inscreve no canal aí, deixa o seu like Agora vamos falar aqui 4 recursos que poderiam trazer o Brasileirão de volta para o FIFA 18 Música Beleza, o primeiro que é ao assinar com o clube O atleta deveria liberar o seu direito de imagem automaticamente para os jogos Porque atualmente os times brasileiros estão com jogadores genéricos, né cara? Isso daí não agrada, tipo, não atrai ninguém a jogar Nem os próprios brasileiros querem jogar com os próprios times por causa dos jogadores genéricos, né cara? E acontece que, velho, isso daí não atrai ninguém Até as pessoas de fora não poderiam estar jogando com os times brasileiros Caso tivesse um jogador licenciado, ou seja, o colombiano Quem sabe poderia estar utilizando o Palmeiras aí só para tentar jogar com o Minas Ou até um peruano poderia estar jogando com o Flamengo para jogar com o Guerreiro também Então acaba que os times brasileiros acabam perdendo admiradores, né cara? De outro país até, né? Até do Brasil, né cara? Porque não é nem um pouco atrativo jogar com os jogadores fictícios E tudo isso poderia ser resolvido, né cara? Porque quando o atleta assinasse um contrato Ele estivesse liberando automaticamente o seu direito de imagem para que o jogo esteja utilizando E também vale a pena isso porque eles estão perdendo Eu já fiz um vídeo falando disso, eles estão perdendo um grande marketing Porque o jogo estaria divulgando a imagem deles, né cara? E acaba que eles pedem uma montanha de dinheiro e acaba que não são licenciados no jogo, né cara? E o jogo poderia estar divulgando muito E crescendo até a popularidade dele na vida real Porque eu já perdi a conta de quantos jogadores se popularizaram Por ser bom no FIFA até mais do que na vida real, né cara? Um deles é, sei lá, o Wellington Que foi um jogo de jogadores brasileiros que mais foi utilizado no Ultimate Team no FIFA 13 Atualmente também no FIFA 15 teve o Ibar Porque muita gente também admirava muito ele E na vida real eu nunca tinha ouvido falar dele E até no FIFA 17 O jogador que eu estou vendo muitas pessoas gostarem na vida real Nem um pouco é o Musa, né cara? No FIFA todo mundo gosta dele De usar no Ultimate Team Vejo ele em inúmeros times Mas na vida real eu nunca ouvi falar desse cara direito, né cara? Então realmente os jogadores brasileiros acabam perdendo um grande marketing Um grande recurso de estar divulgando a sua marca, né cara? O seu nome, né? Então quem sabe, né? Se assinasse com o clube, automaticamente já liberava os jogadores Isso seria incrível E o segundo recurso poderia ser a união dos clubes e a criação de uma liga própria Como vocês sabem, os clubes brasileiros criaram a primeira liga Que foi... na verdade foi uma grande decepção Mas eles criaram essa liga sem a parceria da CBF E as federações de futebol brasileira, né? Que acabou que todos os times que estavam disputando, né cara? Meio que não davam muita importância a ela Usavam seus times reserva E acabou que no final foi tratada como uma liga de segundo plano Mas o Atlético Paranaense e o Curitiba perceberam Antes das outras equipes Que a primeira liga já não era mais a mesma, né mano? Apesar de rivais, os dois clubes pareceram ter diretorias mais unidas E tendo brigado até com a Federação Paranaense Para transmitirem uma partida pelas redes sociais, né cara? Se todos os clubes da Série A tivessem a união Que o Furacão e o Cochete tem Consequentemente teríamos uma liga própria E organizada como a dos principais países europeus E os times ainda que não perceberam Porque se eles se unirem Eles vão ser mais fortes do que as federações estaduais e a CBF, né cara? Então isso... Se os times brasileiros estiverem se unindo Para criar uma liga própria Quem sabe possam estar aparecendo aí, né? Licenciados nos próximos Fifas aí pela frente E o terceiro recurso seria que a EA poderia negociar com a Rede Globo Porque, ao que tudo indica Eles já tiveram uma parceria há alguns anos atrás, né cara? Porque tanto que os narradores O Thiago Leifre e o Caio Ribeiro, né cara? Dois funcionários da Globo E um tempo atrás O Esporte Espetacular fez até que um campeonato, né? De FIFA Então se eles estiverem negociando com a Rede Globo Já é tipo uma grande plataforma de divulgarem o jogo deles, né cara? Porque como vocês sabem A Globo também tem uma grande parceria com o Campeonato Brasileiro Então outro fator também que evidencia essa parceria Porque no FIFA 14 Quando você jogava com o time brasileiro No banner que tem do lado do campo No modo carreira Era possível anotar a placa de publicidade do Esporte Espetacular Aí poderia procurar a Globo Para licenciar os placards do Brasileirão E reproduzi-los fielmente no jogo Tornando o conteúdo brasileiro, né? Muito mais autêntico E em uma situação também A Rede Globo poderia ajudar no licenciamento dos jogadores brasileiros Porque como vocês sabem A Rede Globo é a emissora mais popular do Brasil Então seria uma grande forma de divulgar o trabalho deles E o quarto seria a volta do centro de criação É o aprimoramento do modo da edição Porque com a volta do centro de criação Poderíamos importar clubes e jogadores Que voltam para o jogo De jogadores brasileiros que tem nos elencos E apesar disso A ferramenta também deveria ser totalmente remodelada Que nem é mais ou menos no pé de 2017 Poder criar e introduzir Os seus próprios uniformes personalizados Para os times E não modelos pré-definidos, né cara? Seria ótimo também se houvesse um aprimoramento do modo de edição E a essa altura, né mano? Como o motor da capacidade do front batido E os milhões de dólares que a EA consegue Com o Ultimate Team, cara Deveria ser possível No mínimo editar o nome e sobrenome E a aparência de cada jogador do FIFA, né cara? Porque se você mesmo editasse manualmente os jogadores Eles poderiam estar sim licenciados 100% E também não precisa você mesmo editar Porque como vocês lembram Pelo site da EA Pelo criação Vocês poderiam fazer o download da liga Eu usei isso no FIFA 15 E era um recurso incrível Você ia no site da EA E procurava lá nas ligas E tinha um brasileirão Com os jogadores corretos E com os uniformes ok E você fazia o download E tinha ele licenciado Então também é um recurso mais imediatista Caso não consiga, né cara? Seria um grande recurso para nós brasileiros Então deixa aqui embaixo O que vocês acharam Desses quatro recursos Poderiam estar trazendo o brasileiro de volta Ao FIFA Não esqueça de deixar o seu like De se inscrever no canal Não se esqueça de baixar aqui Nas redes sociais Que estão aqui na descrição Porque lá E seguir em todos Porque é muito importante Porque lá eu estou sempre avisando de tudo Beleza? Eu ficando por aqui Até a próxima E Fala E aí